E hoje, rapaz, você está de um lado e seu pai está no outro lado. Ele é da base de apoio do PT, do partido de Otto, está com Jerônimo, participou da eleição de Jerônimo e tudo. E você foi líder, inclusive, do prefeito, fez campanha para a CM Neto. Então, isso tem algum problema no convívio de vocês? Não, de jeito nenhum. Isso é um assunto superado. Lá em 2010, ele decidiu seguir esse caminho. E eu e meu irmão Ângelo temos as nossas convicções. Ele respeita isso. Nós estamos sempre ao lado do grupo de CM Neto, do prefeito Bruno Reis. A gente costuma falar que ele trata de Brasília e da Bahia e Salvador. Eu e Ângelo tratamos. Então, nós temos uma relação muito respeitosa contra isso. Entende se ele teve alguma desavença no passado também com o próprio CM Neto. Hoje está completamente superado. Eles têm uma relação muito boa. Toda vez que se encontram, se tratam bem, brincam e tudo. O Neto sempre fala, cadê você aqui comigo? E ele fala, você já tem o que eu tenho de melhor. Meus filhos já estão com você. Então, a relação é ótima. O mais importante disso é que cada um respeita a convicção do outro. É, é ótima. Obrigado.